Bom dia pessoal, tudo bem com vocês aí? Aqui é o mecânico parceiro No vídeo de hoje galera, vamos estar explicando um pouco aqui sobre a a embreagem da MT-03, certo? O que que acontece? O que que a Yamaha fez nessa moto? O que que chama a atenção da gente? Ela, pra você ficar atento na hora de não manter a tensão Ela mudou o sistema de embreagem Não é mais o impulso interno, igual era antes nas outras motos Desde a época da DT, RD-135 Utilizava a embreagem com impulso interno O que que é impulso interno? Vou mostrar pra vocês aqui numa phaser Que tá aqui do lado pra vocês entenderem Impulso interno é quando o cabo da embreagem chega do lado esquerdo E o acionamento dela vem do lado de lá pra cá Vou mostrar pra vocês aqui numa phaser Igual essa phaser aqui pra vocês verem Ali você vai ver a haste da embreagem Tá vendo? O cabo vai conectado ali Entendeu? O cabo vai conectado ali Já na MT-03 Pode observar que tá seguindo o exemplo da Honda O cabo fica do lado direito, certo? Não há necessidade daquele ajuste lá dentro Quando você vai trocar o disco mais Se eu vou tá mostrando pra vocês aqui a seta de funcionamento dele Aqui ó, a setinha pra cima Uma marquinha ali Seria o padrão dela, a medida, entendeu? Mas mudou o sistema É um acionamento lateral, entendeu? De externo pra dentro Isso aqui foi uma evolução, entendeu? Aí a Yamaha tá seguindo a Honda Acabou que é negócio de você trocar a embreagem Tem que ficar ajustando a porca aqui dentro A Yamaha sempre teve Desde a época das antigas, entendeu? Então é isso pessoal Detalhes simples aí Sobre a troca da embreagem Sobre a MT-03 É essa característica dela Entendeu? A evolução aí da Yamaha Podemos dizer que é isso Vamos tá falando mais aí no próximo vídeo E nos detalhes sobre o motor dela E comparando com a phaser aqui Se eu lembrar de algum detalhe Eu deixo na descrição Vai tá na tela do vídeo final E os detalhes sobre o motor da MT-03 Um abraço a todos aí Valeu